Vocês estão conseguindo ver o quadro aí? Vamos desligar aqui, né? Fica melhor. Então hoje é uma aulazinha introdutória. A gente tem pouco tempo, tem menos de meia hora. Mas é só pra eu começar o tema e dar um exercício pra vocês fazerem em casa. No fundo, o tema central desse curso, o que a gente vai ver durante todo esse semestre é isso aí. É como a gente vai trabalhar com algoritmos e com programação. Alguém, então na verdade, algoritmos de programação na minha opinião pode ser resumido numa espécie de combinação entre duas coisas. O que a gente chama de algoritmos e computadores. Eu vou mostrar pra vocês que algoritmo é absolutamente independente da noção de computadores. Mas quando a gente aplica algoritmos em computadores a gente começa a falar de programa e aí a gente começa a falar de programação. Alguém sabe me dizer porque que algoritmo se chama algoritmo? Que é parecido com logaritmo? Alguém sabe me dizer o que é um algoritmo? não? Ninguém Vocês não estão querendo arriscar, né? Não Então eu vou escolher alguém pra ler o nome desse cara Quem é que vai ser? Deixa eu ver Quem é que vai ler o nome dele? É... Ivo Tem Ivo aqui? Tem alguém chamado Ivo? Não tem? Deixa eu ver Você tem Você parece com o seu nome Como é teu nome mesmo? Hã? José Ernesto José Ernesto Você consegue ler o nome desse cidadão aí em cima? Ah, você até que saiu bem Esse matemático aqui Se você pegar esse final do nome dele Tá vendo ali, ó Você leria uma coisa parecida com Alcorrismo Não é? E é justamente por causa disso que surgiu o nome Algoritmo Porque esse cara ele foi extremamente importante na noção de algoritmo e quando traduziram ele pro latim esse Alcorrismo que vocês estão vendo aí que ninguém conseguia pronunciar passou a ser chamado de Algoritmo Era o nome do cara Al 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 Algoritmo Algoritmo Né? Que no português virou algoritmo e no inglês virou algoritmo Quer dizer a ideia o nome algoritmo é uma distorção do nome desse cara Na verdade o nome Algarismo também é Algarismo Algarismo também é uma distorção do nome dele Certo? Porque Algoritmo e Algarismo é uma distorção do nome dele e o que uma coisa tem a ver com a outra Na verdade Algarismo e Algoritmo nada Mas os dois são uma distorção do nome dele Como? Esse cidadão ele trouxe Olha o ano desse sujeito aí Ele é bem velhinho Ele trouxe para o ocidente Ele popularizou o sistema de numeração decimal Então na época nessa época se usavam os números romanos Os números romanos você estudava no colégio Bom Imagine que fazer conta com aquilo dava um trabalho infernal E os árabes desenvolveram o sistema de numeração decimal E a matemática com o sistema de numeração decimal era muito mais poderosa Poderosa no sentido que era mais prático mais ágil de fazer as coisas Não foi ele que desenvolveu o sistema Mas foi ele que escreveu livros que popularizaram no ocidente quando foram traduzidos A ideia de como você usa decimais É por isso que a palavra algarismo que são os algarismos decimais que a gente usa derivam do nome dele Mas tem outra coisa Esse matemático quando ele escreveu os livros dele ele escrevia de uma forma muito precisa passo a passo de uma forma praticamente mecânica de como você fazia operações sobre os números Ah, como é que você soma? Como é que você subtrai? Como é que você multiplica? Porque nota Ah, como é que multiplica? O cara explicava como é que multiplica? Tinha que explicar porque até antes dele os números eram romanos Então se você está introduzindo um novo sistema de numeração que ninguém conhece você tem que explicar como é que faz passo a passo para fazer a soma multiplicação raiz quadrada Então ele ficou conhecido também por aplicar uma técnica em que ele descrevia com precisão as etapas para a resolução de alguma coisa de um problema Por exemplo o problema poderia ser como calcular a raiz quadrada de um número Então ele descrevia passo a passo com precisão as etapas para calcular a raiz quadrada Ele ficou conhecido por isso E isso é que gerou derivou para o que nós chamamos de algoritmo porque algoritmo é justamente essa descrição passo a passo de como se resolve um problema Certo? Note que na época de alcoolismo não tinha computador não tinha nem a ideia ainda da existência de um computador A ideia de algoritmo ela se desenvolveu antes da ideia do computador propriamente dito É a ideia de que você pode descrever com precisão alguma coisa que vai ser executada por alguém Quando é que surgiu o computador? Quando a gente fala que o algoritmo vai ser executado por alguém e o alguém a gente tira uma pessoa e coloca uma máquina então quando alguém passa a ser uma máquina a gente começa a pensar em programa de computador por quê? Será que a gente consegue será que a gente consegue construir uma máquina vejam vejam que ideia poderosa eu consigo fazer uma máquina que vai ler esse algoritmo que é essa descrição detalhada e vai executá-lo isso aí é um negócio na época de Jacuar parecia maluquice Jacuar é esse cidadão aqui feliz ali olha o banjo aqui do lado e tal bem alimentado bom Jacuar ele tinha um TA todo mundo sabe o que é TA não sabe? O que é um TA? Como é teu nome? Gabriel o que é um TA? para fazer tecido muito bem Jacuar tinha um TA só que antes de antes de Jacuar as máquinas se você queria fazer um negócio trançado negócio tal ou você tinha que fazer um manual já viram gente fazendo manual aquele negócio você vai aí puxa o negócio assim já viram isso? ou o cara tinha que fazer aquele negócio manual ou ou você tinha que fabricar uma máquina própria para fazer aquele tipo de tecido mas Jacuar estava pensando mas será que eu não posso explicar para a máquina como ela vai fazer o tecido você vai dar instruções você vai dizer primeiro você faz assim depois você vai para cá quer dizer ele queria pegar a máquina e na época ainda não tinha palavra programar a máquina ele queria explicar para a máquina como é que se faz o negócio e ele conseguiu ele conseguiu ele criou um TA programável quer dizer esse cidadão que vocês estão vendo aqui foi o primeiro cidadão que está registrado que conseguiu fazer uma máquina não era um computador ainda era um TA tudo bem mas foi o primeiro cidadão que conseguiu fazer uma máquina seguir instruções seguir um programa certo e isso foi revolucionário porque imagina o que explodiu na mente das pessoas olha aqui uma foto da máquina dele olha que bacana a máquina do cidadão ela tinha umas fitas perfuradas certo e essas perfurações eram as instruções de como ia ser construído o padrão do tecido como é que o tecido como é que as agulhas e as pinças elas iam se mover para construir um certo padrão então por exemplo eu quero fazer um tecido de princesa aí bota lá a fita que tem lá todo o processo eu quero fazer um tecido de um time de futebol aí bota lá o negócio de como faz o tecido de time de futebol você bota a fita ali e ele vai programar a máquina e a máquina vai seguir então uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que a noção de programação e a noção de programar uma máquina é independente do computador você pode pensar em qualquer máquina e você pode programar máquinas certo é claro que quando surgiram os computadores o computador se tornará uma máquina genérica mas isso é um outro assunto para vocês entenderem bem isso eu apresento para vocês a fantástica máquina de refrigerantes certo que é a primeira máquina que vocês vão programar certo então aí o cara perguntar para você já programou computador não mas máquina de refrigerante eu já programei então eu quero que vocês olhem essa máquina e imaginem comigo o seguinte cenário suponha que essa é uma máquina que eu sou capaz de programar é uma máquina para fazer garrafas de refrigerante certo bom nesse primeiro camaradinha aqui tem um dispositivo que derruba uma garrafa na esteira isso aqui é uma esteira certo está dando para entender aí bom por uma questão de simplicidade a gente vai considerar que a garrafa sempre cai certinho na esteira não me venham com churumelas do tipo ah não mas e se a garrafa cair de lado não me interessa isso aí não certo a garrafa cai certinho sempre e a gente vai considerar que sempre tem garrafa suficiente aqui tá então eu nunca vou considerar que acabou a garrafa certo bom aí na hora que ela caiu na esteira eu desloco ela para a direita e eu posso colocar refrigerante aqui certo depois eu desloco aqui para a esquerda e aqui ele vai colocar a tampinha ou considera que esse cara sempre coloca a quantidade certa de refrigerante e esse cara aqui sempre coloca a tampinha certinha ou e aí depois eu desloco para cá nessa posição e a partir do momento que a garrafa chegou naquela posição não me interessa mais ou seja eu estou imaginando que alguém que já não é mais não faz parte mais do meu contexto vai pegar essa garrafa vai botar uma caixa não interessa tá não é mais problema meu eu vou produzindo as garrafas elas vão chegando aqui e alguém vai recolhendo essas garrafas e isso já não faz mais parte do meu problema suponha que eu quero programar essa máquina certo então se eu quero programar essa máquina vamos criar aqui um conjunto de instruções comandos que eu vou dar para essa máquina toda vez que eu der o comando G de garrafa né G de garrafa a máquina derruba uma garrafa na esteira toda vez que eu der o comando R a injetora de refrigerante injeta o líquido suficiente para encher uma garrafa de refrigerante certinho lá na garrafa ou a garrafa está embaixo ela vai lá e injeta certo toda vez que eu tiver o comando T a máquina vai lá e tampa a garrafa que estiver embaixo na hora toda vez que eu der o comando E a esteira se desloca uma casa o que eu estou chamando de uma casa está vendo que eu coloquei os quadriculados aqui certo então se a garrafa estiver aqui e eu chamar a esteira eu der o comando E esteira ele vem parar certinho aqui embaixo esteira ele vem parar certinho aqui embaixo esteira ele vem para cá e aí alguém recolhe não me interessa tudo bem tudo bem agora eu quero que vocês façam uma sequência aí agora de caracteres para produzir uma garrafa de refrigerante nesta máquina e ela tem que terminar aqui nessa posição vamos ver se vocês entenderam o que eu expliquei já fizeram? já? já fez? não uma só só uma faz uma e para uma e para é fácil? já fez aí? diz aí como é que ficou a sequência como é teu nome mesmo? Sérgio vamos lá Sérgio então primeiro é o que? vamos para as instruções G E parece uma cadeia de DNA cadê minha amiga parece uma cadeia de DNA isso aqui G E mas é isso mesmo G E aí R E T Hã? terminou no T? tem tem que ficar na área para o pessoal recolher é de novo então ficou G E R E T E é isso? alguém fez diferente? todo mundo igual? então a solução é essa não é isso? eu quero que vocês imaginem porque eu quero que vocês acompanhem a ideia de jacquard certo? que eu tivesse um cartão perfurado uma fita que eu perfuro certo? e que cada coluna dessa fita fosse uma desses comandos que eu estou dando aqui certo? então toda vez que eu perfurar a coluna 1 cai uma garrafa certo? toda vez que eu perfurar a coluna 2 desce o refrigerante e assim por diante então se existisse uma fita perfurada para fazer essa máquina funcionar eu perfuraria desse jeito aqui vocês concordam comigo? que ele é perfurado desse jeito então eu acabei de programar uma máquina de refrigerante certo? não é interessante isso? foi assim que jacquard programou o tear dele só que agora eu tenho um desafio para vocês fazerem em casa certo? e vocês prestem atenção no meu desafio porque ele parece trivial certo? ele parece trivial e eu quero ver na próxima aula quem é que vai me chegar com a melhor solução para esse negócio aí certo? posso lançar o desafio? o desafio é o seguinte eu quero que vocês imaginem agora vocês vão ver eu desenhando aqui olha que legal eu desenho aqui não é legal? eu quero que vocês imaginem que eu tenho mais duas colunas aqui certo? duas colunas aqui uma coluna se chama P e a outra coluna se chama V a coluna P é um ponto de retorno certo? e a coluna V é volta eu posso fazer um furo só um furo nesta fita certo? em qualquer altura desta fita esse furo onde eu fizer vai se chamar ponto de retorno certo? por exemplo se eu furar aqui tá? esse é um ponto de retorno certo? esse lugar vai ser um ponto de retorno ok? quando ele encontra um furo na posição que a gente chama de volta certo? de volta o que que acontece a fita na hora que chega aqui a máquina volta pra esse ponto e começa a executar de novo a partir daqui certo? pô, 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 pô achou de novo volta esse mecanismo que eu criei aí serve pra quê? pra que a máquina possa funcionar repetidamente certo? repetidamente todo mundo acompanhou aí? bom o desafio que vocês tem pra casa não é um desafio trivial cuidado prestem atenção no que eu vou falar certo? não é um desafio trivial vocês tem que fazer vocês tem que fazer a máquina fazer várias garrafas de refrigerante tá? e produzindo várias garrafas de refrigerante alguma pergunta que alguém pode fazer eu posso fazer dois furos na mesma linha? quantos furos você quiser certo? os furos se você fizer as coisas vão acontecer ao mesmo tempo em paralelo ok? você pode fazer e não importa se uma coisa leva mais tempo do que a outra porque a máquina ela espera a última operação tá? e segue adiante então não causa problema ok? agora eu quero que vocês vão ter que aprender a primeira atitude do programador certo? que é vocês fazem e se perguntam será que eu não posso fazer melhor do que isso? não tem como ficar mais rápido não tem como ficar mais eficiente certo? então vocês vão tentar fazer isso e vão me trazer essa solução na próxima aula segundo desafio para vocês certo? segundo desafio para vocês suponha que esta máquina pudesse acabar algum dos elementos pode acabar garrafa pode acabar refrigerante ou pode acabar tampinha suponha certo? suponha e que eu tivesse que requisitar reposição certo? então pode acabar e eu quero requisitar a requisição eu quero que vocês me acrescentem quais as instruções quantas instruções eu teria que acrescentar certo? quais são as instruções ok? e como você faria um programa para fazer várias garrafas que seja preparado para reposição quando acabar tá? então o programa tem que acabou no CQ eu reponho certo? acabou no CQ eu reponho entenderam? e aí tem que usar as instruções que vocês criaram tudo bem? beleza? bom então então eu reponho Obrigado.